Oi gente! Gente, hoje é dia dos pais e eu trouxe meu pai pra gravar um vídeo comigo E aí pai, tá nervoso? Um pouco A gente decidiu gravar um vídeo bem espontâneo, né? Bem tranquilo, eu vou perguntar algumas coisas Eu quero agradecer a todas as suas seguidoras E desejar aos pais de todos os seus seguidores Um feliz dia dos pais Muita saúde, muita paz, harmonia nos lares, né? Pai, como que eu era na infância? Muito espertinha, né? Como você diz Muito criativa E gente, uma coisa que meu pai fazia muito Era filmar, gente Você tinha a filmadora, né? A nossa infância toda tá registrada nas filmagens Meu pai levava a Letícia pra Roça, pra Sérgio A gente gostava muito de brincar Pai, por que você gostava de filmar, gente? De onde que tirou essa ideia de você começar a filmar? Não, porque a sua tia tinha uma filmadora E essa filmadora, quando ia pra fazenda Ela levava a filmadora E eu que era o encarregado de filmar, né? Quando vocês nasceram Nós pegamos a filmadora emprestada Começamos a filmar Acabou Acabou Papai, acabou 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 Caca Meu pai filmava, só que desde pequenininha eu já queria pegar pra filmar, né? Tem um monte de filmagem que eu fico entrando na frente da câmera, que eu fico pedindo pra pegar. Não, mas pai, deixa eu. Eu achava muito legal e eu queria tanto aparecer na frente, quanto pegar pra filmar também. O que eu mais puxei do meu pai? Eu acho que o jeito, a personalidade. O jeito, às vezes, mais calado, mais reservado. Também até a criatividade. Como que você achou quando eu comecei a viajar por causa do blog? Você achou estranho? Eu fiquei feliz e preocupada ao mesmo tempo. Cada viagem que vocês faziam, eu ficava muito preocupado com as viagens, com o que estava acontecendo. Então, a preocupação era muito grande. Na época do Desafio Médio, eu lembro que você tinha feito, anotado em papel, todas as votações. Quem tinha ganhado mais votos em tal hora? O que você achou do Desafio Médio? Você achou legal? Eu achei muito legal. Foi na época que eu realmente comecei a te acompanhar, né? Eu estava torcendo também, foi até bom que eu estava brincando também. O que você acha dos meus vídeos? O que você acha? Nossa, eu acho que é muito bom. No Desafio Médio, eu via os seus vídeos e via os outros concorrentes. Eu achava o seu super interessante, mais criativo, muito criativo. O que eu gostei foi, na final, você fez ao vivo. Eu achei muito bom mesmo você ter feito ao vivo. Nossa, eu amei. Então, em nenhum momento você, tipo assim, não me apoiou, né? Que muita gente pergunta se minha família me apoiou quando eu decidi começar a gravar os vídeos. Claro, claro que eu apoiava. Eu apoiava sim, né? Eu estava torcendo você, claro. O que você mais gostava de fazer quando a gente era criança? Assim com vocês? Eu gostava de preparar as coisas para vocês brincar, entendeu? Assim, arrumar aqui. Tinha a grama. A grama era muito grande. Eu preparava a grama, podava a grama para vocês brincar. Eu lembro que eu arrumei um quadro ali para você escrever. Sempre dando atenção para vocês, assim, cuidando de vocês, né? Vou falar uma coisa que eu admiro em você, depois você fala uma coisa que você admire em mim, pode ser? O que eu mais admiro em você, pai, é a sua sabedoria. Pra mim, a pessoa mais sábica aqui de casa, quando está acontecendo alguma coisa, você fala o que tem que falar, às vezes maneiro no que não deve falar, e a gente aprende muito isso com você. Eu, pelo menos, aprendi. Agora é sua vez. Nossa, filha. Como é que eu vou falar? Eu vou falar que você, eu te admiro, você é tudo pra mim. Você é a minha vida. Tá, eu vou chorar. Porque não tem como eu te falar que te admiro, assim. Todas as coisas, assim, de bom, você tem. Você, pra mim, é um presente de Deus. Não tem como que eu vou falar de você, assim. Você, pra mim, é tudo. Você, a Letícia, é a minha vida, né? Você não tem nada, é tudo. É tudo, né? O Cadê? Não tem dado. Seguindo, não tem nada, é tudo, né? Eu… Legenda Adriana Zanotto